Paz e muita luz no teu caminho, estamos indo para o monte, está um pouco escuro que está chovendo, vamos ver se dá para a gente subir o monte, né? Mas como algumas vezes vamos ao monte conversando com os nossos membros online, nossos membros virtuais, que eu abençoo todos os dias em nome de Jesus, e sejam abençoados, iluminados, então vamos conversando, né? Bem, glória a Deus, eu louvo a Deus todos os dias de ter o prazer da sua audiência, de conversar com vocês, de poder falar para quase cem mil pessoas. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Essa semana nós concluímos vários estudos, orações, pesquisas, estamos em uma campanha, toda minha noite estamos orando ao Senhor, estamos orando forte, toda minha noite, né? E a campanha derrubada, a campanha da derrubada das muralhas, né? Então, eu quero convidar todos para participar da campanha da derrubada das muralhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois bem, esta semana, algo muito interessante, lançamos a polêmica, a discussão no ar, embora que o nosso canal, o objetivo dele não é polêmica, o nosso objetivo é libertação, é ajudar as pessoas, né? Mas, percebemos algo que há muito tempo vinha quieto, caminhando sobre a terra, e como cristãos e sacerdotes, eu não posso ficar calado perante isto. Um plano sutil de esterilizar a nação cristã, havia, e foi colocado em prática, e a nação cristã, a nação cristã, ou seja, inclui todos os cristãos, católicos e evangélicos, se tornou uma nação mistéria. Agora, vamos passar aqui a curva. É, exato, nos tornamos uma nação estéria. A nação cristã, ela não reproduziu, e isso faz algum tempo que vem acontecendo. Mas, os resultados estão apenas surgindo agora. Nações inteiras, como a poderosa Alemanha, a poderosa Noruega, berço do cristianismo protestante, estão se tornando nações orientais, porque não têm filhos. Você já parou para pensar nisso? Aterrorizantes. Existe muita gente desinformada por aí, que não se alertou. Talvez, essa informação só venha a cair na população. Talvez, né? Que oramos a Deus para cair mais rápido. Que essa informação só venha a participar de toda a população cristã daqui uns 10 anos. Mas eu creio muito em Deus que as autoridades cristãs, e você que é cristão, vai se alertar nisso. Sutilmente, nós sabemos que espíritos como Beuzebú, Azazel, eles manobram. Quando a pessoa tem problema com o demônio hereditário, muitas das pessoas têm problema também de esterilidade. Existem pessoas que foram esterilizadas por demônios. Ou seja, os demônios não deixaram ter filhos. Não deixaram. Fizeram de tudo. A pessoa estava casada, aí estava brigando com o esposo. Pessoas que não tinham nada, 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 nada de doença, de nada. Ou seja, ao querer engravidar, aí passava a ter doença. A vagina inchava, doenças apareciam. E homens também, do mesmo jeito. Então, isso, para quem trabalha com libertação, é comum nós tratarmos disso. Ou seja, não é nada extraordinário, não. Mas, o que a ficha não tinha caído ainda, é que isso está acontecendo a nível de mundo. Enquanto nós tratávamos dez, vinte mulheres, os demônios, não querendo que ela engravidasse, não querendo que aquele homem tivesse filho, por algum motivo, algum objetivo, nós encontramos nações inteiras, onde espíritos agiram, e hoje se odeiam o filho. Odeiam. Se você falar em filho, você apanha. O filho deles são cachorros. Olha, eu estou passando aqui a menina com cachorro ali. Não é errado, não. Mas, trocaram filhos com cachorro. Então, qual é o objetivo? O objetivo, eu quero dizer para você, como sacerdote que sou, e indo para orar na presença do Senhor. Eu vou dizer para você que o objetivo é alertar os cristãos para a bênção que Deus deu, que é a bênção da fertilidade. Os cristãos, eles não têm mais filhos como bênção. Eu conheço um cristão que tem três filhos, tem dois filhos e diz, ah, se eu soubesse, eu tinha só um. Por mais conflitos que tenham entre pais e filhos, sem filhos não há continuidade, não há vida. Não, não há vida. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de toda sabedoria e graça, que ilumine a mente dos cristãos. Talvez a gente mereça ser dominados por outras religiões e outros povos mesmo. Talvez, daqui a alguns anos, tenhamos o que merecemos. Mas como somos igreja e estamos na terra, e somos vivos, temos sangue correndo na nossa veia, temos Jesus no nosso coração, e sabemos que o cristianismo é bom, por mais que o cristianismo tenha problema, que sempre tem, mas é uma religião pacífica de amor verdadeiro, não é aquele slogan que quer religião de paz e tal, e às vezes não é de paz. O cristianismo é uma religião muito boa, que aceita as outras religiões que vêm acabar com ela. Eu quero lançar um alerta a todos os cristãos, que existe um plano tanto local como mundial. Vou dobrar aqui, a câmera vai ficar a cabeça para baixo, a cabeça para baixo, a cabeça para baixo, agora eu vou ficar normal. Então, é o seguinte, existe um plano diabólico em esterilizar cristãos. Há muitos anos eu já vinha desconfiando e colocando meus panos no saco, ou seja, colhendo. ONGs vindo da Baixa da Égua, mantida por dinheiro estrangeiro, esterilizando mulheres aqui na Paraíba, em outros estados. Qual é o interesse dessas ONGs? Ah não, é o controle da natalidade. Mas não é controle, é acabar com a natalidade. Nós cristãos também, pastores, erramos muito, padres, porque a gente começou com a tal de família, mulher e homem. Não esqueça o aniversário do cachorro da sua mulher. Não esqueça de levar um presentinho para a sua mulher. Negocinho meio, sei lá. E filhos? Não, filhos é outra coisa. Tem que ter muita responsabilidade, tem que ter responsabilidade em tudo, rapaz. Inclusive em dirigir. Você falar, tem que ter responsabilidade. Você dirigir, você voar. Você passar, você atravessar uma rua, tem que ter responsabilidade. Comer, tem que ter responsabilidade. Mas fizeram um bicho tão grande, tão grande, um bicho de sete cabeças, que esterilizou nossas jovens. Aí veio o feminismo, veio prática de sexual esterilizantes, veio ideologias. A sociedade é assim, quando ela não cresce, ela diminui. Ou ela cresce, ou ela diminui. É como um boi. Ou ele compra para engordar ou ele emagrece. Então, andar de bicicleta. Ou você anda ou cai da bicicleta. Isso para mim, assim, talvez para algumas pessoas não sejam... Ei! Mas, para mim, na minha pequenez de mente, eu... eu acho isso aterrorizante. Não se trata de um controle de natalidade. Se trata de um fim da natalidade. meu Deus do céu! Agora, isso é uma coisa que, talvez, não se sinta agora, mas vai se sentir um dia bem próximo. A data para começar a sentir o domínio cristão sendo derrotado daqui a dez anos, né? Nós já estamos sentindo, já, a... Suécia, Suíça, a Alemanha, a França, já são esterilizados, já. Ou seja, daqui a alguns anos, a França não será mais dos franceses, a Alemanha não será mais dos alemães, e aí, surgirá uma nova ordem mundial. Seria isso a besta que o Apocalipse fala? Será? Será que esta ordem mundial está ligada a besta? Né? Eu acredito que os cristãos falavam muito da Igreja Católica, diziam que a católica é a besta, mas eu não estou achando, não, viu? Estou, não. Será que eu estou errado? Eu estou achando que nós somos bestas. E a besta mesmo não tem nada de besta. Ela vem esterilizando os cristãos há muito tempo. E só agora percebemos, é a característica da serpente. rasteja e a picada foi feia no cristianismo. Os cristãos, eles estão usando muitas desculpas para não ter filhos. Ah, ter filho num tempo desse, pastor? Não, ter filho em qualquer tempo. Antigamente era terrível, eram guerras, eram mortes, eram sem nenhuma estrutura. Outros querem ficar ricos, podres de ricos. Outros não acham filhos importantes. Acham que filhos são problemas. Vem aquela brigazinha de homem e mulher. Uns são feministas, outros são machistas. E nisso aí, a população vai ficando velha, os cristãos não vão reproduzindo e nossa sociedade estará correndo sério risco de passar para o domínio de outras sociedades. Com todo o defeito dos cristãos, nós somos uma sociedade fantástica. Somos uma sociedade abençoada. E outras sociedades que não evoluíram e que não têm a mesma potência que nós, cristãos, estão nos vencendo na cama, fazendo sexo. Agora, a guerra agora é na natalidade, é no sexo. Enquanto o cristão quer só brincar de papai e mamãe, outros povos querem ser papai e querem ser mamãe. E não somente de um, mas de dez, de vinte, de trinta, de quarenta filhos por homem. Isso é assustador, né? Não, pastor, mas tem que ser assim mesmo. A besta é o cão dos infernos. Será? E nós? Não está aqui não, é? Vamos entregar os pontos assim. Eu acho que os cristãos estão perdendo a oportunidade de serem tremendamente abençoados por Deus. os cristãos estão perdendo essa capacidade de procriar, de ter prazer em saber que tem um filho. Como os cristãos gostam muito de mandar em tudo, como o filho às vezes não obedece aos pais, não é do jeito que você quer totalmente, então eles preferem ter um cachorrinho. Isso é assombroso. Eu não sei porquê tantos profetas, tanta profecia, tantos pastores, ninguém fala mal disso. Será que eu sou um pastor abestalhado? Será que eu estou falando nas leiras? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí sabe disso. Né? Eu oro a Deus e peço a Deus fertilidade. em todas as áreas. Fertilidade na área emocional, fertilidade na área financeira, fertilidade na área espiritual e na área de família, filhos. Que milhares de mulheres que querem ser mãe consigam. Aquelas que não querem ser, Deus não vai obrigar elas não, né? Até pra Jesus nascer, Deus perguntou a Maria. Se Maria dissesse não quero, eu não ia estuprar a Maria não. né? Maria, ela foi mãe de Jesus porque ela quis. Ela disse, faça em mim a tua vontade. Ela até achou ótimo quando ela disse, de agora em diante todas as nações vão me chamar de bem-aventurada. Eu vou ser filha do meu Senhor, mãe do meu Senhor. Olha que coisa. A mulher é um portal. Normalmente que as mulheres cristãs decidiram não ter filhos, lascou. Vamos dentro do Nordeste. Lascou. O que fazer? Né? E você que tem problemas de fertilidade e acha que tem algo espiritual, ore a Deus que Deus revela. Vamos quebrar isso aí. Eu tô indo pro Monte e orar. Eu tenho aqui umas dez mulheres que tem problema de ter filhos e eu vou orar e elas vão engravidar. Não é porque eu vou orar, é porque Deus é grande e Deus diz pra nós se você pedir eu te darei. Se você clamar eu ouvirei a tua voz. Então essas mulheres aqui que estou na lista aqui de oração elas estão clamando. Algumas delas já passaram da idade vai tomar hormônio, vai fazer fertilização e vai passar. Né? Pedimos a Deus que os cristãos acordem. Existe uma força querendo destruir os cristãos. E a melhor maneira de destruir cristão é fazendo com que ele não nasça. Parece que cristão não tá conseguindo reproduzir outros cristãos. Temos que rever essa ideia de família. De você levar seus filhos pra missa. De você levar seus filhos pra igreja. De você falar de Jesus. E as mulheres que querem engravidar em nome do Senhor Jesus Cristo que engravidem. Eu como sacerdote como sacerdote ali que eu não tenho a mesma capacidade dele não. Mas eu acredito em Jesus. Jesus tem mais do que ele. Do jeito que o sacerdote ali diz pra Ana vai em paz e o Senhor te responda. Eu digo pra todas que estão ouvindo esse vídeo que mandaram as suas cartas que mandaram seus pedidos pelo WhatsApp engravidam gravide sejam mães maravilhosas tenham filhos abençoados filhos cheios do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus o Deus Todo-Poderoso. E o sacerdote ali não a compreendeu e disse até quando estarás embriagada porém Ana respondeu disse não meu Senhor sou uma mulher angustiada de espírito não tenho bebido vinho forte bebida forte eu vinho tô toda arrepiada aqui que Deus abençoe todas as Ana teve se eu não me me engano foi cinco filhos teve Samuel depois teve mais três quatro coisa assim que Deus abençoe vai de paz e o sacerdote ali vai em paz vai em paz vai em paz em nome de Jesus mundo cristão se acorda sejam ricos tenham dinheiro mas não esqueçam da família porque não é um cachorro que vai cuidar da tua velhice que vai fazer uma companhia cachorro é muito legal eu gosto demais né mas são filhos cada filho que a mulher tem é um presente que ela dá a Deus uma oportunidade de uma alma vir a este mundo todos nascidos de mulher então em nome do Senhor Jesus sejam benitos então pra mim olha preste atenção eu gostaria muito que você colocasse sua opinião nos comentários desse vídeo coloca sua opinião lá e pode colocar deixa que você fale direitinho né tem pessoas que se zangam principalmente zangar aqui do nordeste fica irado principalmente nessa questão de filhos quando fala meu amigo é a mesma coisa de ter chamado um palavrão com a pessoa eu peço a Deus que abençoe todos os cristãos e todos os filhos de cristãos e que eles sejam igualmente filhos de Deus amém que cada cristã mulher cristã vem a parir anjos do senhor pra povoar o céu gente fina gente boa como você e eu imagina se você não tivesse nascido você não está me assistindo se eu não tivesse nascido então pastor João Wilson nem tinha nascido de todos os conflitos que eu vivi na vida que minha mãe meu pai viveu ainda teve vida eu estou aqui bichinha e vou orar por tu no monte aqui no nordeste do Brasil nas paraíbas é olha o monte já cheguei no monte que Deus abençoa os pastores as missionárias quem for solteiro case tenha filha mulher ah pastor eu não quero me casar porque eu não quero que meus peitos caia não quero ficar com bucho grande fica não se tiver de ficar vai ficar com filho ou sem filho se é genética a culpa é da genética é e até o contrário eu já vi palestra de pessoas que falam que mulher ter filhos amamentar deixa os peitos duro porque há um peso há uma fortificação do músculo que segura o seio né e se a pessoa tiver a genética é boa pronto se não tiver ela vai cair mesmo que a pessoa não tenha nenhum filho vai cair eu conheço mulher virgem que é tudo caidinha mas é vai aparecer alguém que gosta né mas ela não teve nenhum filho pra cair não eu conheço mulher que teve oito cinco filhos são coroas bonitas e lindas então é é um assunto um pouco polêmico né que mexe muito com a intimidade das pessoas e com a capacidade das pessoas é com o mundo da da cabeça da pessoa mas esse é um alerta também para o mundo cristão que atualmente ele se encontra com o mundo estéreo né estéreo e quando a gente chega perto dos cinquenta ou depois dos cinquenta a gente começa a pensar diferente a gente começa a ver ah porque eu não tive mais filhos principalmente aqueles que nunca tiveram fica dizendo ah porque eu não tive filho com com Chiquinha Chiquinha era tão doida por mim ela era lesinha bem estalhada por eu era pra ter dado um filho àquela mulher mas não deu muita questão não eu peço a Deus que oriente todos os cristãos e que venhamos a ter muitos filhos para a glória de Deus o que eu desejo é que o povo de Deus seja como Israel quando foi para a terra de Gózen no antigo Egito eles eram fecundos tá lá na Bíblia eles eram tão fecundos que o rei disse esse povo ele é muito fecundo se a gente não cuidar eles vão dominar nós o rei tinha razão o povo fecundo sempre dominará o povo menos fecundo cheguei no monte vou orar paz e luz deixe a sua opinião repassa esse vídeo dá o seu like aí tchau vamos orar vem com Josué lutar em Jericó Jericó